Oi gente, boa noite, boa noite. Vamos começar nossa aula já já de macarrão, 7 horas. A gente começa por aqui, entrou pra testar. Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Oi, estamos aqui, ó. Oi, Sandra. Oi, Magnólia. Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês tudo que a gente vai fazer hoje. Olha os macarrons, olha esse aqui é o que a gente vai fazer. Olha que lindo. Do começo, então a gente vai conversar sobre forno, temperatura, todos os detalhes. Oi, gente. Que bom vocês aqui. Que bom, que bom, que bom. Daqui a pouco, quem quiser tirar os comentários, é só arrastar pro lado, tá? Então vocês arrastam pro lado, se vocês quiserem tirar os comentários. E Lívia é quem vai me ajudar hoje. Prazer imenso estar aqui com vocês. Lívia é quem vai me ajudar hoje. Então as perguntas, ela vai intermediando. E eu espero que vocês curtam muito esse momento. Porque eu tô muito, muito feliz de estar aqui com o apoio da Iceberg. A Iceberg, a gente vai trabalhar com todos os corantes, com açúcar. Enfim, a gente vai conversar sobre muita gente. Oi, Débora. Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês. Eu vou... Vamos embora. A gente vai conversar sobre forno. Todas as dúvidas de vocês, a gente vai tirando. Até pra se você quiser trabalhar com forno da sua casa, ou com forno industrial. Tudo a gente vai... A gente vai conversar hoje sobre macarrão. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Ó, deixa eu apresentar a vocês aqui a Lívia. Ó, Lívia é quem tá aqui com a gente. Dá oi pro povo, Lívia. E aí, eu já virei. E agora nós estamos com vocês. Prazer, de novo, meu nome é Ana Corina. Sou aqui em Recife. Então vocês vão sentir nosso sotaque desse Brasilzão maravilhoso. Então eu tô aqui em Recife, Pernambuco. Sou chocolateiro. Trabalho há muitos anos com comitaria. Tô há 20 anos no ramo. Então, fita de mania, fita de especialização. E sou apaixonada por cozinha e por confeitaria. Então, chocolateiro forte, a fita da Nabeia. E lá eu gosto de coisa mais minuciosa. Então, macarrão é uma delícia. Chocolateiro é uma delícia. Tudo que a gente precisa. É mais difícil tá comigo. Lívia, as perguntas que tu vai fazendo. E o mesmo que eu venho ainda. Porque muita gente vai entrar depois. Quem tá aqui no grupo vai ficar salva. Essa aula. Depois eu boto a receita. Depois eu tenho dúvida. Depois eu entro no Instagram. Pergunta se a internet tá ok. Oi? A internet tá ok? Hã? Uma pessoa falou que a imagem tá tremida. A imagem tá tremida. Pergunta se a internet tá ok. A internet tá ok. O álbum tá ok. Eu vou falar um pouquinho mais álbum. Eu não vou deixar o telefone fixo. Porque eu quero que venha pra pé. Pra ver o fogo. Se eu deixar ele fixo. Eu vou ficar muito estática. E eu quero que vocês vejam os detalhes. Então, vão então no feedback. Que liga. Vai conversando com a gente. O que a gente puder fazer aqui. A gente vai fazer. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer o macarrão. E vou fazer a ganache. Certo? Então, eu vou fazer os dois processos. E finalizar. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Agora. É. O macarrão pra ele ir pro fogo. Tá? Então, na hora que eu vou colocar ele no forno. Eu falo. É. Do fogo. E aí. Tá tremida a imagem. A imagem tá tremida. Às vezes embaixo. Embaça a imagem. De todo mundo. Ou só é a sua. Ou de alguém. Tá com a internet. Tá na tua internet. Oi? Tá na tua internet. Oi? Tá muito boa. Tem gente que tá dizendo que tá muito boa. Tá ruim a imagem. Tá na tua. Vamos lá. Vamos lá. Porque a gente depende da internet, né gente? Então, às vezes pode. Tá. Mas a gente vai organizando. Vou começar a fazer macarrão. Misa plástico. Pronto. Então, eu vou separar tudo que eu vou precisar usar. Eu vou usar um anelinho italiano. Então, eu vou precisar de fogo. Ok? Então, na hora que eu vou começar, eu ligo o fogo. Então, qual a temperatura que eu vou trabalhar com esse fogo. Se esse teu fogo for esse fogo de convecção e tem um ventilador atrás, eu vou deixar ele a 150 graus. Se teu fogo for elétrico, 150 graus. Se for fogo de casa, 150 graus. E o que é que eu faço? Eu saber disso. Gente, é super barato. 40 poucos reais. Esse termômetro, você coloca dentro do fogo. Então, nesse caso, eu venho, coloco 150 aqui. E coloco ele dentro. E espero a temperatura chegar em 150 graus. Se o meu fogo for elétrico, convencional. Eu coloco em 150 aqui. Ou no mínimo. E volto o termômetro dentro. Se eu sentir que ficou em 180, eu abro um pouquinho a porta. Até estabilizar a temperatura. Então, eu vou conhecer o forno que eu vou trabalhando. Dessa forma, eu vou conseguir sempre fazer macarrão em qualquer forno. Se for forno na sua casa, forno a gás. Você vai colocar o termômetro e vai abrir um pouquinho. Bota no mínimo e abre um pouquinho. Eita, ficou em 160. Eu abro mais um pouquinho. E aí, essa marcação, eu vou saber que eu sempre vou fazer macarrão desse jeito. Então, 150 graus, 12 minutos. É o que você precisa. Então, eu uso sempre o timing. E fazer macarrão sem termômetro é complicado. Eu vou mostrar a vocês como funciona sem termômetro. Mas, se você quiser uma precisão, você vai precisar do termômetro. Certo? Então, para a casa do tranquilo, a gente vai cantar o assuntinho. Mas, eu não tenho ideia. Porque eu fico aqui, em silêncio. E vocês, aí, eu não consigo, às vezes. O que é, Lívia? Está nervosa? Hã? Fala, Lívia. Está chegando gente. Lívia fica assim, olha. Eu fico sem perder. Então, o que é que tem aqui? Eu tenho claras, açúcar. Olha só. Eu estou usando o açúcar impalpável da SPR. Então, eu estou usando esse açúcar aqui. Gente, depois eu boto foto de tudo. Nem se preocupa, tá? Então, eu usei esse açúcar impalpável porque eu quero que o amido esteja no meu macarrão para poder ele ficar assim, ó. Lisinho. Certo? Então, eu estou usando o açúcar impalpável. E aí, eu tenho aqui a farinha de amêndoas. Não estou usando farinha de cajurro e castanho ainda, não. Farinha de amêndoa. Eu processei com o açúcar impalpável. Certo? Peguei o açúcar impalpável, processei com a farinha de amêndoas. E passei na peneira duas vezes para ele ficar bem fininho. Aquele restinho que fica na peneira, eu sempre jogo fora. Mas eu boto mais amêndoas e mais açúcar para pesar depois. Então, o que é que eu faço? Eu separo um pouquinho a mais de açúcar e um pouquinho a mais de amêndoas. Quando eu passo na peneira, eu peço novamente para ter a quantidade correta dessa farinha de amêndoas com açúcar impalpável. Ok? Ok? Então, essa mistura aqui, eu já posso fazer. Essa clara não está desidratada. Estou usando a clara fresca. Se você quiser desidratar a clara, você pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Tem que ir com gel, é clara. Eu estou usando a clara fresca mesmo. Separei a gema na clara agora e vou usar. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu faço. É unir o TPT, que a gente chama, que é tanto por tanto. Que é a mesma quantidade de amêndoas, da mesma quantidade de açúcar. e unir com as claras e vai formar... Vai colocar a receita onde? Oi? A receita vai colocar onde? A receita. Todo mundo pediu para na hora que terminar, eu deixar a receita no grupo. Então, na hora que eu finalizar, eu coloco foto e receita. Certo? Lívia vem aqui. Por isso que eu não gosto do telefone fixe. Porque Lívia vem... Olha que legal. É nessa hora que eu gosto de tingir o macarrão. Então, eu vou deixar aqui e vou deixar o corante aqui perto. Daqui a pouco eu vou tingir. Ok? Isso está ok, isso está ok. E é hora que o álcool daqui, né? Tem uma pessoa perguntando se pode usar castanha. Pode usar castanha. Pode usar a parede de castanha sem problema nenhum. Se vai pegar a farinha de castanha, misturar com açúcar, processar, peneirar da mesma forma. Certo? Só que o tradicional é a farinha de castanha, mas não tem problema nenhum de usar a farinha de castanha. Muita gente faz com a farinha de castanha. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar açúcar e a água da receita para fazer uma calda. Gente, esse, como a gente vai fazer no merengue italiano, eu acho o merengue mais consistente para a gente conseguir, tanto fazer esses macarrons, os macarrons tradicionais, quanto fazer desenho, fazer o que você quiser, com cinhos, enfim. O que você precisar, só que aí tem os detalhes. Eu vou fazer no caldo e não posso mexer depois que eu ligar o fogo. Então, eu venho aqui, ó. Uno a água com açúcar. Por que eu não posso mexer? Porque tem uma quantidade menor de água que açúcar. Então, se eu mexer depois, vai açucarar. Então, agora eu vou limpar o fogo. E olha como eu faço. Eu tenho aqui o termômetro. Deixa eu pegar aqui. Tá ligado? Quando essa calda chegar em 115 graus, eu começo a laver a clara. Então, eu pego aqui. Eu estou com a clara com o fuê. Aqui. Vou deixar a clara aqui. Não se preocupe com a receita, porque eu vou colocar ela bem direitinho. E depois, se você sai, depois no meu Instagram, se precisar tirar dúvida, fica super à vontade que eu responda. Na hora que essa calda, deixei o fogo alto. Na hora que essa calda atingir 115 graus, eu começo a bater. Na hora que ela atingir 121, eu coloco aqui dentro. E aí, a gente tem o merengue italiano. Esse merengue, você pode ter o suspiro também, tem mais fácil. Você pode ter o suspiro, colocar em cima do fota de limão. Fazer o que você quiser com esse merengue. E aí, a gente vai juntar birriga. E aí, a gente vai juntar o merengue com birriga. Tem que ter termômetro, é essencial, né? Não tem que ter termômetro. Por isso que está aqui. Eu vou mostrar a vocês o ponto de colocar aqui dentro. Se você tiver termômetro, vai ser preciso. Mas, se não, eu vou mostrar a vocês como fica a calda para a gente colocar para laver. Certo? Não se preocupa não. Então, aqui, eu vou fazer o merengue. E unir o merengue a esse TPP, que a gente chama, tanto, com ares claros. Então, eu vou colocar aqui, duas gotinhas. Esse aqui já usei, deixa eu dar uma. Duas gotinhas desse vermelho, só para dar rosa. Bom, estou usando corante em gel, tá? Não se preocupe, que eu estou usando corante em gel. A única coisa que você não pode usar corante em gel é se você for usar o merengue francês, porque ele já é muito mole. E aí, você tem que usar ele em pó. Aqui eu venho, quinzo. Eu estou fingindo aqui, porque eu vou fazer ele todo de uma cor só. Se eu fosse fazer, separar depois de pronto, eu só fingiria depois, tá, gente? Aqui, ó. E vou deixar... Tá fervendo aqui. E ele está fervendo. Vê. Como eu coloco o termômetro. Não toco no fundo. E aí, eu venho. Sempre quinze graus. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Quando começar a fazer boinha, está na hora de ligar a batedeira. Começou a fazer bolha, que eu... Ó. Ponto o fio fino. É a hora de ligar a batedeira. Então, aqui eu venho. Mostra aqui dentro. Gente, se uma hora ou outra der uma travada, eu volto. Vocês vão me avisando. Pergunta se está dando para ver ou se querem que tire comentário. Eles que tiram os comentários. Ah, eles gostam. Se quem quiser tirar os comentários, só é passar o dedinho para o lado. Ó, está quase na hora. De botar... De botar... O fogo está baixo? Oi? O fogo está baixo? O fogo eu baixei. Por conta do time da gente aqui, né? Eu quero mostrar a vocês bem devagarzinho. Então, eu vou esperar chegar em 121. É quando essas bolinhas começam a diminuir, ó. Ver o tempo que ela fica para passar para o 120. Só que aqui, ó. Ele já começa a ficar um pouquinho mais caramelizado. E as bolinhas, elas começam a diminuir. Então, quando as... Ó, agora... Deixa eu ver. Ela já vai dar... 121. Ok? Então, quando deu 121... E as claras aqui estão em neve, ó. Clara em neve. O que é que eu vou fazer? Deixar a batedeira ligada. E bem devagar. Com o fio. Eu vou... Bem devagar, tá, gente? Fio mesmo. Está tudo certo por aí. Tudo tranquilo. Fazer o macarrão aqui ao vivo. E aí... E aí... Na hora que eu termino de colocar, eu vou para o máximo. E eu não sei se vocês estão vendo que está saindo do máximo. Dá para ver? Diz assim. Tá? Qual o ponto correto do melê? Ou quando eu bolo esfria, vou ter feito mesmo que ele vai esfriando. Então, aqui ainda melhor é para continuar a calidade. Ou... Outra dica. Muito usado agora, né? A gente vai começar na aula. O termômetro de superfície. Se você fizer o precisão, você vai colocar aqui e ele tem que dar 130 graus. Então, ele aqui... Recifira não, né? 30. Olha... Limitar assim, ó. Na batedeira antiga é para bater no máximo. Pode entender? Na batedeira antiga é para bater no máximo. Também. Escolar a batedeira com aquela da mão. Também você bate no máximo. O óleo. Ok. Então, pode usar... Pode usar aquela outra batedeira também. Seguir a prova do rio. Quando ele se esfriar aqui. Se não tiver o termômetro. O pico certo é o pico que dobra. Tá? Então, depende disso aqui. Quanto mais batido, mais firme. Vai ficar o macarrão para a gente fazer a macarrona. Certo? É simples. Eu sei que sim quando estou ensinando aqui na cama. Aí você vai conseguir esses papos. Bem direitinho. É como o chocolate. Não tem. Não tem. Agora, você tentar passar um processo. E essa história da temperatura também. Cada um tem um seguinte diferente. Já tem vários grupos. Vários. Cada um tem uma temperatura. E aí eu fui estudando estudando que era mais simples de fazer. Que é uma coisa que eu trabalhava como um reminado. Ou um bom início de conversão. Outra coisa é a realidade da gente. No dia a dia, né? Então, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olha o ponto desse. Desse merinho aqui. Eu ainda vou deixar ele dar só mais um pouco certo. Olha isso já. Olha que lindo esse ponto. Ok? Então, eu vou deixar ele bater ainda um minutinho. Pra ele baixar um pouquinho ainda. Enquanto ele bate, Ana. Oi. Tem como dizer. Como você começou. Depois vai. Tá. Pra quem chegou agora. O que é que eu fiz? Eu deixei o meu uniforme. Ligado em 150 graus. E aí eu vou mostrar pra vocês o termômetro ali dentro. Vem cá. Olha só. Eu tenho aqui em 150. E eu não sei se dá pra ver que o termômetro está exatamente em 150 dentro. Então, assim, não tem erro. Certo? Então, eu liguei o forno. E deixei o forno em 150 graus. Ok? Peguei. Peguei. Açúcar impalpável. Eu valinei a língua. Processei. E penderei. E misturo. Uni com a clara. Depois coloquei o forno. Ok? Fui pro fogo fazer uma calda de açúcar com água. Fiz a calda. Coloquei aqui junto das claras batidas em fio. E agora estou esperando fazer o... Ok? Fiz a calda de açúcar. Vou fazer, tá? Vou tirar. E agora estou esperando terminar o meu merengue. Pra poder unir na amêndoa e fazer a bacana de açúcar. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Gente, vão dando meu feedback aí. Está tudo certo. Vocês estão entendendo direitinho. Vão tirando dúvidas. Eu sei que macarrão é um pouquinho mais complicado pra trabalhar. Mas... Estou aqui pra ajudar no que vocês precisarem. E eu puder, tamo junto. Não bota tudo de uma vez. Eu dividi três partes. Então, eu venho. Outra coisa. Eu não coloco as amêndoas com açúcar aqui dentro. Coloco o merengue na amêndoa com açúcar. Então, esse começo. Você vai fazer mais uma docinha. Não se preocupe que a macarronagem não é pra envolver. Macarronagem é apertar e unir. Apertar e unir. Então, aqui eu já começo. Vai fazer um barulho. Embaixo de um barulho. Vou fazer isso. Vou fazer os pés. Vai apertar? Não. Eu tô. E aí, gente? Tudo tranquilo? Dá? Dá para a nossa dúvida? Ninguém me pergunta nada. Você é de onde? Hã? Você é de onde? Eu sou de Recife, gente. Esse sotaque nega. Sou de Pernambuco, sou de Recife. Aqui a gente faz macarrão, mesmo com o tempo mais quente, mais úmido. Mas, aí, a gente vai... Livrando. Vai passando a água com o Recife? Uhum. A gente vai se adequando a nosso clima, nossa temperatura e nossa umidade, né? Porque é trabalhar com açúcar. No clima úmido, como é Recife, não é parte não, tá? Recife é úmido e quente. Então, é... Para trabalhar com açúcar é bem... É bem puxado, né? Para a gente... Com muita garra, estudo, a gente consegue. De rir, velho. Mostra aqui, velho. Ó, gente. Então, agora, eu começo. Já uni, né? Tá faltando fogo. E aí, como é que eu vou trabalhar com essa... Veja que ele ainda tá bem espesso. Ó, o começo tá espesso. Eu preciso realmente que ele esporra. Eu começo a macarronar. Então, eu aperto e puxo. Aperto e puxo. Aperto e puxo. Então, o que é que eu vou fazendo com isso? Aperto e puxo. Aperto. Então, aqui eu... Ele vai começar, ó... A se abrir mais. E eu vou mostrar o ponto a vocês. Eu nunca... Nunca... Diz, Lívia. Posso colocar. Ó, é muito engraçado. Levanta aqui. Lívia tá de máscara. Né? Então, assim. Ela faz assim. Eu não sei o que ela tá querendo me dizer. Eu conheço que faz assim. Toda vez eu fico perguntando. De Lívia. Posso colocar chocolate em pó no lugar do corante? Eu tenho uma receita. Eu gosto de trabalhar com macarrão de chocolate com outra receita, que não merendo italiana. Eu uso merendo suíço. Porque ele fica um pouco mais elástico. Porque o macarrão de chocolate se seta. E aí, eu adoro trabalhar com macarrão de chocolate com merendo suíço. Certo? Então, assim. O que eu queria que vocês entendessem? Que o chocolate, ele muda completamente a receita. E a receita, o que dá sabor ao macarrão é o recheio. Então, você... A casquinha, geralmente, é básica. Então, se você faz um recheio, um recheio super perfeito de chocolate, o sabor da casquinha, o sabor do macarrão, você pode deixar ele básico. Então, aqui eu venho. Tá respondido? Tá. Eu posso colocar a receita do macarrão com merendo suíço. Então, gente, ó. Eu tenho... Você vê que ele começa... Deixa eu fechar. Abrir. Então, ele começa a unir, mas ele começa a unir bem devagar. Você tem que contar até 15 pra ele fechar. São as coisas que a gente vai vendo, ó. Vou abrir aqui novamente, ó. Ele vai fechar bem devagar. Se ele fechar rápido, você perdeu o ponto, ficou muito mole. Se ele demorar muito a fechar, você bate mais um pouquinho. O meu aqui, ele tá no ponto pra gente trabalhar. Ok? Uhum. Tem uma pergunta. Qual o tempo de validade e como guarda? Pronto. Qual o tempo de validade? O tempo de validade do macarrão é maravilhoso, porque você pode guardar ele congelado. Então, como é que você faz? Você pega ele, tem a casezinha própria com o macarrão. Então, você vai botar no recipiente, colocar e congelar. Então, ele passa 3 meses congelado. 7 dias de vitrine. Certo? Então, você pode guardar congelado. Ai! Você pode guardar congelado, entregar congelado. Gente, eu só queria essa batadeira, né? Outra pergunta. Olha o perguntão. É... Sou paraibana, mas moro em Porto Alegre. Porto Seguro, na Bahia. Comprei a farinha de amêndoas, mas não encontrei uma extra fina. O que posso fazer? Processar junto com o açúcar empalpado. O açúcar empalpado tem um amigo, então ele não vai deixar a vida inteira a farinha no processador. Então, você processa e peneia, junto com o amêndo, que tem no açúcar empalpado. Certo? Outra coisa. Se você comprar uma farinha que não esteja muito nova, que já esteja meio oxidada, que ela oxida, você pode colocar no forno. Se você achar que ela está muito trudentinha assim, se você pegar e apertar e ela untar muito, você espalha, põe no forno um pouco, que você vai conseguir secar essa farinha para trabalhar. Espere espiar e trabalhe. Posso fazer minha farinha de amêndoa em casa? Pode fazer a farinha de amêndoa em casa. Pega a amêndoa, que são motivos mais trabalhantes. Você vai pegar a amêndoa, botar em água perpente, tirar a pele, secar e processar. Então, você já processa um pouquinho de amêndoa, para poder ter uma cor inteira por conta do óleo no processador. Ok. O que é que eu tenho aqui? Vou perguntando, gente. O que é que eu tenho aqui? Saco de confeitar e o bico. Não posso falar? É um D12. Depois eu saio mais comprido em todas as marcas, certo? Esse bico... Ó, vou chegar aqui perto, amiga. Do bico. Foi? Pronto. Gente, vai curtir quando eu estou curtindo. É uma pergunta. Deixa eu dizer outra coisa. Não façam 3, 4 receitas de macarrão em uma vez. É pesado e vocês vão ter um trabalho que vocês podem perder. Porque com a temperatura da mão e o tempo que ele fica aqui, ele vai secando. E a temperatura da mão também muda a consistência. Eu tenho que ter o tapete de silicone ou posso assar no papel manteiga e no forno? Pronto. Esse aqui... Deixa eu mostrar para vocês outra coisa. O macarrão na manga de confeitar, ele demora mais tempo. Depois ele pronto, tá? Amassa. Existem vários tipos de tapete. Uns de silicone, se upar, que é marca. Outros de silicone, outros de siliconados, que são mais baratos. Outros que já vem com essa marcação. Outros que já vem com a marcação. Outros que tem a marcação sem número. Porque o tamanho legal do macarrão é 3,4 cm. Lógico, tem todo o que tem macarrão, inclusive de coração. Mas a média que se trabalha é 3,4 cm. Então aqui eu também tenho com essa marcação. A gente tem que ter um papel manteiga. Mas, se você não quiser trabalhar com tapete de silicone. Eu faço também muito, inclusive suspiro. Com papel... Com papel manteiga. Só que tem que ser papel manteiga que tenha silicone. Não tem papel manteiga siliconado. Aquele que vem do supermercado, isso aqui não vai rolar. Porque ele não tem silicone. Inclusive o papel manteiga siliconado é reutilizado. Você trabalha o dia inteiro com ele, tá? Ficando vinculou. Mas você pode passar o dia inteiro trabalhando com ele. Não tem problema nenhum. Esse aqui... Ele tem silicone. Ele é mais barato. E aí eu corto do tamanho da forma. Essa forma é de folhinho. Mas não necessariamente tem que ser de folhinho. E aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quem quiser não tiver prática. Como esse papel manteiga bem fininho. Você pode colocar embaixo. De papel. Deixa eu mostrar aqui. Um desenho. Pra você começar a treinar. Como ele é transparente... O meu já tá até velhinho. Como ele é transparente, você consegue ver o tamanho dos círculos. Certo? Agora, dica e truque número 1. Todas as vezes que vou trabalhar... Isso eu aprendi ralando. Vou trabalhar com tapete de silicone pra fazer macarrão. Passar álcool. Tire a gordura. Agora é bom, né? Todo mundo trabalha com álcool. 70 ou 70. Você vai... Passar álcool. O anel do macarrão sobe. O anel do macarrão sobe. Aí você vai dizer... Ana... Como que você pensou nisso? Não, gente. É o dia a dia, né, gente? Que a gente tá buscando algumas soluções. E aí você vai estudar e entender que você tá tirando a gordura que tinha no seu par. E aí que o anel sobe mais bonito. Todas as vezes eu faço isso e funciona. Tá? Agora eu espero só secar pra gente fazer nossas bolinhas. Então, a bolinha, vocês conhecem? E é simples. Eu venho com o bico. E aí eu venho e vou fazendo. Depois eu vou bater e ele vai chegar aonde eu quero. Lívia, mostra aqui. Eu tenho ali, gente, o coração e o macarrão redondo, certo? Que foi feito todo a mão livre. E aí eu vou fazer um aqui. Só pra... Vou deixar esse assim pra vocês verem uma coisa. Então eu vou fazer essa camada aqui. Vão me perguntando, gente? Perguntem. Meu fogão é só 180 graus. Como faço pra assar nele? Pronto. Você vai pegar, ligar o forno na temperatura de 180 graus. Certo? E pra você ter preciso, você vai colocar um termômetro dentro do forno pra ver se ele está exatamente em 150 graus. Eu preciso que ele esteja exatamente em 150 graus dentro do forno. Aí, tá em 180, você vai abrir um pouquinho. E aí quando você abrir um pouquinho, a temperatura do forno diminui mesmo. Vem cá, desliga. E aí eu quero fazer um coração. Gente, não se preocupa que essa união, quando vai pro forno, ela some. E aí aqui eu vou fazer o que eu quiser. Tem tanto desenho lindo. Vocês então podem entrar no Pinterest e aí vocês seguem o desenho que vocês quiserem. Essa live nossa é em parceria com a Iceberg. Nesse caso, eu estou usando o açúcar impalpável, os corantes e vou usar o spray ice. Vou fazer só essa bandeja. O carne tem isso. O que eu quero fazer... Eu quero fazer... Vou deixar aqui. O que eu quero fazer ainda o... A ganache pra vocês, que é maravilhosa. Então, feito isso, esse aqui que tá alto, eu posso molhar o dedo um pouquinho, muito pouquinho e posso dar uma... Isso é uma dica se você precisar. Certo? Só que agora eu preciso bater pra tirar o ar e ele assecar. E agora, gente, vamos falar sobre secar. Ou você seca no forno ou você seca em temperatura ambiente. Eu prefiro secar em temperatura ambiente. Então, como é que eu faço? Eu deixo... Se eu tocar no macarrão aqui... Vem cá. Ele gruda. Tá vendo? Eu espero ele não grudar mais no meu dedo. Então, quando ele não grudar mais no meu dedo, é a hora de colocar no forno. Certo? Então, eu vou deixar ele aqui. Porque daqui a pouquinho eu coloco ele no forno. E vou fazer a ganache. Tranquilo? Gente, tá assim. 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 Ainda no universo maravilhoso, né? Eu tenho aqui. Não se preocupa com receita. Eu deixo aqui. Eu tenho aqui. Chocolate branco. Chocolate, tá? Não é cobertura, não é funcionário. Chocolate. Chocolate branco. Frutas vermelhas congeladas e já descongelaram. Glucose. Como que eu faço? Essa ganache, ela tem uma facada maravilhosa. Porque ela não leva creme de leite. Então, anda. Chocolate ou ganache sem creme de leite. Se pegue em mim e depois me diga que vocês vão amar essa ganache. Ela tá pronto de mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ela. Depois de pronto. Então, ela é incrível. Dá ponto de pico. Você recheia macarrão. Você recheia torta. Você faz o que você quiser com o seu ganache. Uma pergunta. Diz. Pode se fazer com... Porque o pessoal tava falando aqui do preço da farinha de amêndoa. Que é caro. Que é um pouquinho caro. Aí, pode se fazer com farinha de amendoim para treinar? Deve. É bem mais barato. Lógico. Farinha de amendoim. Se você quiser agora. São João. Fazer macarrão de amendoim. Recheado de paçota. Fica incrível. Mas, pra testar. Faça com farinha de amendoim. O resultado é o mesmo. Visualmente, o mesmo. Castanha. Agora, de sabor. Eu gosto de amendoim, que é bem forte. Eu gosto. Mas, pode fazer. Castanha também, né? Oi? Castanha também. Castanha também. Castanha tá no... Agora, no São João. Pelo menos aqui no Nordeste. A castanha aumenta um pouquinho. Mas, dá pra treinar com castanha. É... E fica no... Um preço clima bem mais excessivo. Vou colocar frutas vermelhas. Vou molhar aqui na água das frutas vermelhas mesmo. A gente ajuda pra tirar a glucose daqui. A gente sabe que ela é mais complicada pra sair. Então, vou molhar a minha mão. E aí, eu boto no fogo. Direto. Sem nem processar. Glucose com frutas vermelhas. Troque essas frutas vermelhas por maracujá. É... Só morango. Só com mel. Você pode botar a fruta que você quiser. Contanto que o suco seja concentrado. Quando eu faço essa glenagem de maracujá. Eu... Despolvo o maracujá. Eu não uso polpa. Eu abro o maracujá e passo na peneira. Percebe? Então, fica bem concentrado. O suco bem concentrado. E aqui, eu vou esperar só ferver. Quando ferver, eu desligo. Vou derrever o chocolate no micro-ondas. Pela espaço. Técnica tradicional. Eu recomendo chocolate. A gente ia passar aquele inteiro só no chocolate. Que é a minha paixão. Eu não deixo passar 50 graus. Nunca. Certo? Então, eu tenho aqui um chocolate branco. Não é cobertura. Não é fracionado. É chocolate. Certo? Então, eu venho aqui. Vou ligar. Vou ligar 30 segundos. Mexo. 30 segundos. Mexo. Termômetro. Para chocolate, eu não gosto desse termômetro. Eu gosto desse termômetro. Certo? Então, esse termômetro. É um termômetro de superfície. Você tem que estar mexendo. E você tem uma margem de erro um pouquinho maior com isso. Então, eu gosto desse tipo de termômetro. Porque ele entra no chocolate. Entra no produto. Entra na cauda. Pistache. Pode? Pode. Pode. Pistache. Pode. Outra coisa. Vamos lá. Vamos falar sobre essa ganache. Você pode, com a mesma receita das frutas vermelhas. Aqui não aconteceu quase nada, mas eu vou botar mais 30, tá? Você pode, com a mesma receita das frutas vermelhas. No lugar das frutas vermelhas, substituir por qualquer suco concentrado de fruta. No lugar das frutas, creme de leite fresco ou creme de leite caixinha. Creme de leite latinha, não. Então, vou fazer uma ganache de pistache. Chocolate branco derretido. Eu nem me liguei. Chocolate branco derretido. Aqui, você bota para ferver creme de leite junto com a glucose. Ferdeu, você desliga. E aí, você faz o mesmo processo fazendo uma ganache de chocolate branco. E pode saborizar com a pasta que você quiser. Pasta para dissolver, tá? Pode usar, pronto. Pode usar pó saborizante? Não. Pó saborizante. Eu não gosto do sabor. Eu gosto das pastas. Olha isso. Então assim, pastas de pistache. Tem umas pastas maravilhosas de pistache. Se tiver esses gruminhos e chegar na temperatura certa de derretimento, você não põe. 45, 46, 47. Eu não vou mais colocar no microondas. Porque não põe 48. Não pode passar de 50 graus. Como não pode passar de 50 graus. Esses gruminhos que estão aqui, eu derreto com o próprio calor de chocolate. Certo? Chocolate não pode passar de 50 graus. Passou. Queimou. Ok. No caso da farinha de amendoim, as quantidades são as mesmas e a maneira de fazer também. E química. Mesmo jeito. Farinha de amendoim, farinha de castanho, de caju, farinha de amendoim. Mesmo processo. Quanto tempo eles ficam descansando? O tempo depende do clima da sua região. Vamos ver. Olha. Ele ainda está tocando. Eu vou esperar mais um pouquinho. Na hora que você tocar, e ele já está mais sequinho. Na hora que você tocar, que ele não tocar mais, não secar mais. Eita. Na hora que você tocar, que ele não grudar mais no seu dedo, está na hora certa. As frutas podem ser frescas? Pode. Só que o que acontece? Pelo menos na minha região, é tão difícil de encontrar. As frutas... Olha como fica. As frutas frescas, que eu opto por usar ela congelada. Mas pode usar frescas sem problema nenhum, porque ela vai ferver e ela vai soltar água. Botei metade. Jure que vai dar errado. Aí você coloca a outra metade. Quente, né? Então, aqui... Eu vou precisar... Gente, eu estou fazendo aqui só a minha receita, certo? Eu vou passar para vocês a receita que dá para rechear uma batida inteira de macarrão. Uma batida inteira de macarrão da receita que eu vou mandar para vocês. Vocês conseguem, em médias, 75 macarrões. Então, fechando, eu não vou pensar em 35, certo? Vai perder 1 ou 1 desse tipo. Está vendo que está cheia de gruminhos e cheia de frutas? Hoje, a hora de passar o mix. Ana, toda ganache que você passa no mix, eu passo. Nesse tipo de ganache eu passo. Porque não só é uma ganache que a gente bota também com chocolate. É uma ganache que eu preciso desse ponto. E esse ponto eu uso emulsificante. Então, eu venho... E passo o mix. E aí, eu vou tirar, ó... Que lindo! Estourando as frutinhas. Se quiser deixar um pedacinho maior, deixa. Se não... Gente, vocês estão curtindo. Por que tem que derreter o chocolate se você ferve as frutas vermelhas? A temperatura das frutas vermelhas, ou a temperatura do creme de leite, ele não derreque o suficiente para esse tipo de ganache para endurecer. Então, o que acontece? Quando a gente só mistura o chocolate com o creme de leite, e você verte em cima o creme de leite que nem te derrete, você fez só um derretimento do chocolate. Ele não atingiu 50 graus. Então, quando ele não atinge essa média de derretimento, ele depois que eu emulsifico, ele não endurece para ficar no ponto que eu quero. Porque ele não solta a gordura que eu preciso. Por isso que eu sempre... Todas as vezes eu vou fazer ganache para isso. para brindar bolo, para outras coisas não. Mas, para esse tipo de trabalho, eu derreto o chocolate, esquento o fervo, ou o creme de leite, ou as frutas, e coloco. E ouro. Porque ele vai ficar com a gordura estabilizada do jeito que eu quero. Receita vai ficar na onde? Todas as vezes. Não se preocupe, gente, que eu boto foto, boto as receitas. Então, vamos conversar sobre uma coisa. Essa ganache líquida, eu posso rechear bem bom. Espero só esfriar. Por quê? Quando eu mexer o bombom com ela líquida, toda a casezinha do bombom, ela entra e fica com menos ar dentro. Então, a qualidade também aumenta. Se ela passar, e agora ela precisa ir para a geladeira, como é que ela vai para a geladeira? Eu coloco um plástico em cima e ela passa seis horas na geladeira. Ela, por seis horas, ela chega naquela consistência de rechear os macarrões. Deixa eu mostrar para vocês. Uma que a gente está super ao vivo. Não está quente, não? Está quente, não? Está quente, não? Está não. Olha só. Está gelado o ar-condicionado. Olha que ponto legal essa ganache está. Olha isso. Olha isso. Certo? Então, eu queria... Ela está num ponto que não fica se você não derreter o chocolate. Vamos ver aqui? Vem cá. Ó, gente. Ó, como secou. Dá um coraçãozinho a isso, entendeu? Viu que não vem mais? Sim, sim, sim. Hora de botar no forno. Temperatura ambiente, né? Sempre. Temperatura ambiente. Certo? 150 graus. Vou deixar ele aqui. E aí, o que é que eu faço? Quero mostrar o termômetro de novo. Como eu faço? Liguei. Eu vou esperar 15 minutos. Vocês entenderam que temos passos a seguir? Que desse jeitinho você não tem como pegar? Ó. Vou deixar aqui. E vou esperar 15 minutos. Então, o macarrão... Deixa eu botar aqui para vocês. Ó. Certo? Temperatura lá. Ok. Ó. Ok. Certo? Agora... Deixa eu mostrar aqui que eu tenho os macarrões. para mostrar os defeitos. Nem tudo é... Maravilha, né? Então, ó. Isso aqui é quando fica uma gotinha. Ele pode estourar. Ele pode rachar. Ele não está focando. Tem que ser no prato. Tem que ser no prato? É. Então, ó. Defeito de macarrão. Porque aqui a gente fala de tudo, né? Do que é bom e dos defeitos. Então, defeito de macarrão. Defeito. Outra coisa. Ó. Subiu do lado de cá. E... Não subiu do lado de cá. Defeito de macarrão. Estourou. O macarrão, ele precisa, ó. Está desse jeito. E dentro... Ó. Está molinho. Então, esse aqui, ó. Isso aqui é que é o ponto correto de macarrão. Casquinha por fora. Molhadinho por dentro. Certo? Só que isso aqui é defeito. Volta aqui. Como a gente aqui... Eu sou muito sincera. E falo de vida real. E a nossa vida real. Não adianta que a gente não... Porque ele está aqui trabalhando. Todo dia. Todo dia. Não faz limpar. As coisas ficam prontas, não. Isso aqui, eu fiz três fornadas. E, às vezes, um ou dois. Em uma fornada, acontece isso. Então, aqui, eu fiz uma fornada. Um saiu estouradinho. Eu fiz uma fornada. Um não levantou o anel direito. Então, isso aqui acontece. Esses aqui, a gente realmente perde. Então, às vezes, na fornada, acontece um defeitinho que a gente não quer. Mas, às vezes, acontece. Certo? Então, enquanto ele está ali... Deixa eu limpar aqui. Ó. Me disseram que eu tinha quarenta minutos. Eu já disse que eu ia passar os quarenta minutos. Eu já passei ele já. Não sei que eleição. Hã? Não sei que eleição. Não sabe. Eu estou na cabeça e eu vou tecinar, tá? Relaxa. E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não vou... Né? Não. Então, agora, o que é que eu tenho? Esse pontinho. O que é que eu tenho aqui? Eu deixei pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês já. Eu tenho aqui, ó. Macarrão. E... Macarrão. Certo? Pra eu deixar ele em pé, eu preciso colocar dentro o palito. Então, o que é que eu faço? Cinquenta minutos. Mas, tá de boa? Vou terminar. Palito de lipfolé. Palito de finulito. Certo? Certo? Então, o que é que eu preciso aqui? Eu venho... Vou rechear. Olha que lindo. Vem, Caio. Deixa eu tirar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu dizer outro detalhe. Quando vocês forem tirar o macarrão. Não puxa. Você... Você faz isso. Você puxa assim. Você não tira assim. Pra não ficar tão embaixo. Certo? Você vem... Você vem tirando assim, ó. Porque aí ele tá... Fala de novo sobre o... Tapete. 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 E ele tem que tá assim, ó. Liga. Sequinho. Mas, quando você toca, ó. Ui. Certo? Liga. Liga. Que papel é esse? Liga. Cadê? 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 Olha, gente. Já levantando o anel. Olha isso. Dá pra ver. Deixa eu se afastar um pouquinho. Dá pra ver. Ó. Já levantando ali o anel. E daqui a pouco eu mostro o restante. E aí... Nós estamos com quatro minutos. Quatro minutos. De fogo. E aí eu venho... Pra fazer o picolé. Vou... Tá aqui. Liga. Vem pra perto. Eu tô com uma mão só, gente. Mas eu coloco aqui. Olha o ponto dessa ganagem. Eu tô fazendo força, tá? Porque aqui tá no ar condicionado. Vou colocar. E aí eu ainda dou um... Ponquinho aqui. E venho com a outra parte e coloco. E aí eu venho e dou a reguladinha que eu quero. Tá? Se eu quiser deixar ele assim, eu vou deixar. Porque aí eu posso colocar como eu quiser. Mas eu vou deixar ele assim. Como eu fiz com esses. Só que se eu botar uma base, ele pode correr. Eu vou botar uma base de chocolate e a gente vai decorar. Certo? Então você pode usar assim ou assim. A ganache pode ficar em temperatura ambiente ao invés de ir pra geladeira? Ela fica pra você usar. Ela tem que ser mantida na geladeira. Tanto é que eu tirei da geladeira por um tempo. E ela tá mais dura. Conforme ela ficar ficando em temperatura ambiente, é melhor de trabalhar. A minha eu tô sofrendo um pouquinho. Porque ela tá mais gelada. Mas até a temperatura da minha mão aqui... Ui, deu uma errada aqui. Vamos ajeitar essa errada que eu dei aqui. Vamos ficar esquisito. Porque o saco estou... Vem. Se acontecer uma coisinha dessa, eu tiro, tá? Não é um legal não, mas a gente... Posso congelar recheado ou sem recheio? Congelar pronto! Olha como ela tá melhor porque eu tô trabalhando. Olha como ela tá melhor trabalhando. Só a temperatura da minha mão. Você congela completamente pronto. Recheado com a ganache. Prontinha, prontinha, prontinha. Qual o número do bico? Posso dizer, né? Só o número. E eu vou botar aqui pra vocês verem. É o doze. 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 Vou fazer só mais um desse pra fazer. Ô, minha gente. Ó, minha rede social. Meu Ana é com dois n's. Meu Corina é com dois n's. Então é Ana Corina. Instagram, Facebook. Ribeiro. Oi? Ana Corina Ribeiro. Pode botar na Corina que aparece eu lá. Ana Corina Ribeiro. O que vocês tiverem de dúvida, podem contar comigo. Faz um decoração. Vou fazer decoração. O que precisar, tô pronta pra ajudar. Ó, eu venho aqui. Coloco. Então aqui eu ainda coloco só um pouquinho pra poder colar com o outro lado. Tem algum silpá ideal para macarrões? Você recomenda algum? Eu gosto muito do silpá marca. Certo? Silpá silpá. Certo? Porque o silpá é marca. Mas ele é tão caro. Ele é tão caro. Que você, pra fazer em casa, alguma coisa pequena, você consegue. Mas se você for fazer produção de macarrão, não funciona. Porque é muito caro. Então eu adoro esse siliconado. Porque ele deve estar na faixa de 40 reais. Quem souber o preço aí me ajuda. E ele, você consegue recortar ele pro tamanho da sua bandeja. E tem de várias cores. E ele é mais acessível e você consegue ter uma quantidade maior deles. Tranquilo? Tranquilo. O perle bico também dá pra fazer? O perle. O perle dá pra fazer... Perle, né? O perle dá pra fazer, sim. E se você quiser fazer um macarrão maior, você pode aumentar o tamanho do bico. Porque ele explica o perle, né? Ele é o doce perle. Vou deixar aqui, porque eu já fiz alguns. E a gente vai conseguir decorar. Se ela quiser o ganache vermelho, como faz? Só vermelho, uma ganache branca ou de frutas vermelhas ou de morango. Porque você pode tingir a ganache com um corante pra chocolate, tá gente? Não use esse corante em gel na de ganache. Não use ele, tem ele pra chocolate. Que é de gordura de cacau. Certo? Tranquilo? Você utiliza o lado brilhante do silpá ou a parte fosca? Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele sempre tem um lado direito. Então, ele tem um lado direito e um avesso. Deixa eu mostrar o outro aqui. Ele sempre tem um lado que brilha mais, ó. O outro lado é mais fosco. Esse outro lado é ele de usar. Então, eu sempre uso o lado que brilha mais. Certo? E se for silpá ou silpá, ele sempre vem com o lado direito com o que precisa. Ó, eu tô com 9 minutos de forno. Ó o que eu disse, um estourou. A forma tem que ser baixinha ou pode ser alta? Normal. A forma, o ideal é que a forma seja baixinha. Pra temperatura do teu forno circular. Aí, vamos às dicas. Chocolate dele, eu botei, derreti e botei no saquinho. E aí, eu mantenho esse chocolate, esse aqui é cobertura. Certo? E o que é que eu faço com ele? Eu venho, microondas. Vou botar ali 15, 20 segundos só pra derreter. Então, eu sempre tenho esses saquinhos pra decoração. É a única hora que eu uso cobertura. Por quê? Porque eu não preciso fazer a temperagem pra usar um pouquinho desse. E esse aqui eu reterrei várias vezes. Então, com ele, a gente vai fazer a decoração. Vai, Pedro. Diga, dá assim. Diga. Onde compra esse papel manteiga siliconado? Você tá, mano? Em que região? Por causa de confeitaria? Porque se for em São Paulo, se for em São Paulo, Santo Antônio tem, é, Bombinho tem, na internet você pode botar sulfato, papel manteiga siliconado. E se você for comprar essas folhas, você bora, é, tapete de silicone. Aí tem uma infinidade de marcas e modelos. Qual que é a rua vai funcionar? No Rio. Ela é do Rio. Hã? Ela é do Rio. Ela é do Rio? Do Rio. No Rio. No Rio. Não sei aonde tem, mas você vai conseguir em São Paulo, com certeza. Ó, 30 segundos. Ele derrete. Tranquilo. E aí eu tenho, vou pegar a decoração, doze minutos. Qual é que a gente mostra ao Rio? Aqui em Recife, onde vende? Na padeira Olha só, gente Pra deixar ele em pé Firme Eu faço uma bolinha E aí eu coloco ele Como Eu tenho aqui O spray ice Eu venho Ele já E depois ele descol Certo? Então Pra deixar ele em pé Até pra evento Ó Faço uma bolinha Tudo por trás pra frente E aí eu vou Prestar atenção Ficar ali que não tá reto, né? Então é nessa hora O que precisa Desse tipo de decoração Que eu chamo colagem Eu uso Eu uso as coberturas Certo? Então aqui Ele tá aqui Ele seca super rápido Eu não preciso Tá me preocupando em Eu não preciso Tá me preocupando Em temperar As meninas do Rio Já deram dicas Aqui, ó Ah, que bom Viviam festas Renatas Lindo Qual é o teu Facebook? E aqui O meu Ana Corina E veio Ana com dois Vem Ana com dois E aí eu tenho Aqui, ó Várias florzinhas Bem, bem Tranquilas Flores de Treze minutos Flores de Basta americana Olhos de Flores O que você quiser Trabalhar O que você Trabalhar Deixa eu virar aqui Pra mim Senão eu não consigo E aqui, ó Mesma coisa Vou usar a colinha Que não é uma cola É chocolate E bota aqui, ó O bom Desses Freais É que se você Colocar num lugar Que você Não consiga Não seja Uma superfície Reta Ó Você vem aqui, ó E na hora Você não vai Se ficar segurando Porque ele pode Ó Vem aqui Vou colocar Vou colocar aqui Mais na frente Então você não Precisa ficar Segurando muito Tempo Até o chocolate De secar Lindo? Lindo Laninha ficou Com água na boca Ela queria ser sua amiga Pra ela vir comer Peraí que eu vou fazer Esse daqui Só que eu Antes disso Eu preciso Tirar Meu macagão Do fundo Deixa eu limpar aqui Ó 15 Certo? Eu tenho um que chorou Dois daqui O forno O forno, Ana Onde ela encontra O forno O forno Esse forno é da Pro Guys Gente, olha Vem cá O bom daqui O bom daqui é que é vida real Olha que lindo Mas ó Um, dois, três Que eu não vou conseguir usar Mas olha isso Baixa um pouquinho Baixa um pouquinho da linha E aí E aí, coraçãozinho 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 Cuidado Dica de macarrão Não deixa Não deixa nunca Em cima do forno Porque ele vai secando Mais e mais e mais Então eu espero Ele esfriar Enquanto eu termino Esse Tá faltado Fala um pouquinho Do spray O pessoal Tá com dúvida No spray Fala sobre o que? O spray O spray O spray O spray Ice Digam aí Minha gente As dúvidas Tô aqui Deixa eu terminar A decoração Enquanto eu termino Aqui Lívia Pergunta todas as dúvidas Vai Lívia Não Tem dúvida não Ninguém tem dúvida não Ok Foi porque Foi bom Qual Qual é o chocolate? Esse aqui Que eu estou usando Para colar É uma cobertura Qualquer marca E Para fazer a ganache Qualquer marca De chocolate Gente Se é o chocolate No Brasil Só é chocolate Se tiver mais De 23% De sólido De cacau Se não É cobertura É Tracionado E aí Você escolhe a marca Tem essa lente De marca No metade Tanto de chocolate Quanto de cobertura E refracionado Tem marcas maravilhosas Eu só uso É Os fracionados E as coberturas Nesse caso Aqui O spray tem sabor E é vendido em loja de confeitaria Qualquer loja de confeitaria Vocês vão Vocês vão encontrar É Olha A gente que trabalha com chocolate Diz que trabalha com estrutura de chocolate É impossível trabalhar assim Sandra tem na loja dela Amendoeira aqui em Recife Saudade Tá Mulher Saudade de tu Saudade 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 Cheiro Gente aqui em Recife A gente manda cheiro Tá Quem não é rosa Funciona Aqui em Recife A gente manda cheiro Cheiro Saudade Qual a função específica Desse spray Colar Geralmente Geralmente Quando a gente vai colar No chocolate Ele tem que estar segurando Nós temos E esse spray é um ar Ó É um ar Que ele é gelado Então ele é próprio Pra colar O chocolate Certo? Então deixa eu mostrar Aqui só a finalização E aí é bem Como é muito pouquinho Eu gosto de fazer Pra trabalhar com Com Um toque É corante Em pó E tirar o excesso Eu gosto de Tirar o excesso No papel Certo? Então aqui Eu só vim E fiz um Um carinho Silêncio Pessoal não tá te achando No Facebook Tu não tá me achando Eu não sei como colocar o link Meu Ana é com dois N's Meu Corina é com dois N's Acha? Eu Facebook, Instagram Facebook Youtube Eu tenho um canal do Youtube Uns 300 vídeos 300 Mas 250 Vídeos De várias receitas Super legais Então Ana Se você for entrar no Google Tá? Ana Corina Ana com dois N's Corina com dois N's Você vai encontrar Meu canal do Youtube Minhas redes sociais Instagram Que eu posto muita receita E É eu que respondo Meus direitos Tá gente? Então Vai conversando comigo E Que eu puder ajudar Quem me conhece Quem não me conhece Agora tá conhecendo Eu tô muito à disposição E O que eu puder O que eu não souber Eu ainda pesquiso Pra gente descobrir Deixa eu explicar Porque eu fiz isso embaixo Ó Aqui eu consigo tirar E eu tenho uma base Ó Vem cá Virei Ok? E eu tenho uma base Que ele não vai Mesmo colocando O peso do lado de cá Ele não vai Rolar Cadê? Coraçãozinho Cadê? Coraçãozinhos Coraçãozinhos E aqui Ó que legal Não cai Vou morder uma Pra mandar você De vontade Vou colocar isso aqui Isso Ana com dois N's Corina com dois N's Ana com dois N's Corina assim Não é numerologia não Viu? Foi minha mãe mesmo Que fez Essa Ana com dois N's Corina com dois N's Então eu tô no lugar De duas avós Ana Corina Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Não está na hora de tirar Mas eu vou tirar Porque a gente precisa Finalizar essa live Então aqui ó Gente ó Ó Olha o meu risco Se eu faço um negócio De estar com um buraco embaixo Eu não tenho um troço Ó Certo? Então aqui Ó Agora sim Deixa eu mostrar pra vocês Ó Na mesma bandeja Interessante né? Bem-vindo ao macarrão Como isso funciona Três Um, dois, três, quatro Rachado Explica? Não explica Então gente Tá aqui o nosso trabalho De hoje Eu vou fazer assim Faz um print pra mim Manda-me Marca Vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Eu tô muito à disposição Mesmo Espero que vocês tenham gostado Confeitaria é um carinho É uma arte Fala aqui Fala aqui a gente Vamos De liga Dos nossos cursos Dou curso presencial Tem curso online também Os cursos sendo gravados Eu dou aula presencial também É em Recife E quem quiser me lavar pra onde quiser Eu vou também É só me lavar Que eu também vou Eu posso chamar Que eu tô junto E as lives do final de semana? E essa semana eu tenho Rito lá na minha rede social Eu tô com cinco lives Seis lives Daqui pra quinta-feira Então tem muita coisa boa Gente Eu quero muito assim Passar tudo que eu Vou trabalhando E aprendendo pra vocês Certo? A gente tá terminando por aqui Mais uma dúvida E eu vou na rede social É super fácil de encontrar E eu vou tirando as dúvidas Vou deixar aqui agora A receita Certo? Pra vocês Vou fazer mais uma foto Colocar E tô super à disposição Pra qualquer dúvida Agradeço a FB Agradeço a você Agradeço a o Congresso Aline Obrigada Um beijo No coração a vocês Fiquem com Deus É assim Ah, graças Concluí? A foto A foto É pra eu pintar não Não Eu vou tirar Vou tirar a foto Já demente Concluí? Concluí Eu vou tirar a foto